Olá pessoal, bom para todos começando agora. Estamos ao vivo na TVT, na Rádio Brasil Atual, 98.9, e também nas redes sociais, youtube.com.br rede TVT, facebook.com.br rede TVT. Entra nas nossas redes, deixa um comentário, uma sugestão, uma pergunta. Se você quiser mandar alguma coisa para os nossos entrevistados, é só comentar lá, que chega até aqui e eu passo a bola, tá bom? Hoje vamos conversar daqui a pouquinho com o Leandro Fortes, que traz uma análise sobre as principais notícias do dia, dia quente. Muita coisa acontecendo. Falamos também com o Cida Falabella, que é artista de teatro e vereadora em Belo Horizonte. Ela vai falar sobre a aprovação do projeto de lei de auxílio para pessoas que fazem parte do setor cultural, pessoas que atuam no setor cultural. Projeto de lei bastante importante, foi aprovado na Câmara, segue agora para o Senado. A gente vai entender todos os detalhes desse projeto de lei. E hoje é dia de participação do Legene Mirhan, sociólogo e escritor, que traz os destaques do cenário internacional aqui para a gente. Vamos começar com as principais notícias do dia? A Polícia Federal realizou hoje busca e apreensão em endereços de investigados do inquérito das fake news. A PF divulgou a operação pelas redes sociais e anunciou o cumprimento de 29 mandados no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. Seis deputados governistas, entre eles, Bia Kicis e Carla Zambelli e Roberto Jefferson, principal articulador do Centrão, foram alvos dessa operação. Os policiais também fizeram busca na casa do empresário Luciano Havan, aliado Luciano Hang, que é empresário da Havan, aliado de Jair Bolsonaro. A Hang foi condenada nesta semana por espalhar, inclusive, fake news contra o reitor da Unicamp, Maurício Nobel. O blogueiro Alando Santos, do canal Terça Livre, e Sara Winter, criadora do Grupo 300 do Brasil, tiveram celulares e computadores apreendidos. Sara Winter, inclusive, recentemente revelou numa entrevista à BBC Brasil que integrantes desse movimento estão armados num acampamento em Brasília. Essa operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que preside o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que, logo após a saída de Sérgio Moro, do Ministério da Justiça, e a consequente troca de comando da Polícia Federal, Moraes determinou que nenhum delegado envolvido nessa investigação fosse trocado. Mais notícias vindas do STF? Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal ouça o ministro da Educação sobre a fala que ele fez na reunião ministerial do dia 22 de abril. Abraham Weintraub falou por cinco minutos e Moraes viu indícios de pelo menos seis crimes no discurso do ministro. A gente separou alguns trechos dessa fala. Vamos ver. Eu não quero ser escravo nesse país e acabar com essa porcaria que é Brasília. Isso daqui é um canco de corrupção, de privilégio. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Não está gritando para ter mais Estado, para ter mais projetos, para ter mais... O povo está gritando por liberdade. Ponto. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. Odeio o termo povos indígenas. Odeio esse termo. Odeio. O povo cigano. Só tem um povo nesse país. Quer, quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro. Só tem um povo. 60% dos brasileiros apoiam o lockdown, que é o isolamento radical. Isso foi revelado numa pesquisa da Atafolha, realizada nos dias 25 e 26 de maio. 36% das pessoas ouvidas pelo Datafolha são contra essa medida. 2% não souberam responder e 1% indiferente. Foram entrevistadas 2.069 pessoas por telefone. E hoje vem-se o prazo para que Jair Bolsonaro sancione a lei de ajuda emergencial aos Estados. Aprovada há dois meses pelo Congresso, a lei está parada na mesa do presidente por conta do veto que ele pretende no artigo sobre salários de funcionários públicos. Segundo, seguindo uma orientação do ministro Paulo Guedes, Bolsonaro está condicionando a sanção ao congelamento dos salários do funcionalismo até dezembro de 2021. Começou agora há pouco no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, o julgamento sobre a federalização do caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. Pessoas próximas a Marielle e familiares já se manifestaram contra essa federalização da investigação. A gente está acompanhando qualquer novidade sobre esse julgamento, a gente traz aqui no Bom Para Todos. Deixa inclusive atualizar também uma informação que eu dei agora há pouco. A Procuradoria Geral da República, a PGR, pediu a suspensão dessa investigação sobre fake news após a ação contra aliados de Bolsonaro. Então também é uma atualização desse caso, dessa operação contra as fake news que aconteceu hoje por parte da Polícia Federal. Sobre tudo isso a gente conversa agora com o Leandro Fortes. Oi Leandro, tudo bom? Como vai, tudo bom? Leandro, vamos começar então falando sobre as operações da Polícia Federal. A gente teve uma operação ontem contra o governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, em relação a desvios na saúde, hospitais de campanha que não foram construídos ali no estado diante dessa pandemia de coronavírus. E hoje a gente tem uma nova operação da Polícia Federal agora contra divulgadores de fake news. Há o questionamento sobre a Polícia Federal, sobre contaminação da Polícia Federal nesse momento. Porque a gente vê ontem Bolsonaro elogiando uma operação que é contra supostos inimigos do presidente da República e hoje a gente vê essa operação contra aliados do presidente. Como que a gente pode tentar interpretar o que é a Polícia Federal nesse momento? Talita, é preciso interpretar essas duas operações dentro de um contexto muito específico. Embora a operação de ontem, a operação placebo, tenha sido comemorada pelo Bolsonaro, não foi uma operação demandada pelo governo, não foi um ato de vingança em si. Foi um ato de vingança por tabela. O Bolsonaro achou ótimo, os filhos dele acharam ótimo, que atacaram o Witzel, que virou um adversário de primeira hora. Mas tanto a operação de ontem, a operação placebo, como a operação de hoje, a operação fake news, são operações demandadas pelo Poder Judiciário. Ontem, a de ontem foi demandada pelo STJ e a de hoje foi demandada pelo STF. Tanto que ontem a oposição chorou e hoje riu. E vice-versa o esquema do Bolsonaro. Significa o seguinte, que a Polícia Federal obedece ordens. A Polícia Federal, com todos os defeitos que as polícias no Brasil têm, ela é uma polícia que obedece ordens. É claro que há uma contaminação nas polícias, não só a Federal, com pensamento de direita. Ele é intrínseco às polícias, sobretudo às polícias no Brasil, que são diretamente herdeiras da ditadura militar. Mais a PM, mas também as polícias judiciárias, como a Polícia Civil e a Polícia Federal. Mas nesses dois casos que estão acontecendo, foi um movimento de ordem do Poder Judiciário, que afeta politicamente o país, claro. Se você observar a operação que foi em cima do governador do Rio de Janeiro, as informações que o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, com o STJ, que demandaram essa operação, elas são muito fortes. Elas mostram indícios muito poderosos de que havia, sim, um esquema criminoso a partir do governador do Rio, da mulher dele, do escritório de advocacia da mulher, e mais da empresa contratada para fazer os hospitais de campanha, há uma sugerada envolvida naquilo. Então, tem que ser investigado, de fato, tem que ser investigado pela Polícia Federal. Hoje, também é uma demanda do STF, do ministro Alexandre Moraes, porque já estava passando na hora dessas pessoas serem investigadas. Esses propagadores de fake news, eles estão trabalhando com notícias falsas há muito tempo. A prisão do Lula, o impeachment da Dilma, e todo o processo do golpe de 2016 até hoje, e até a eleição do Jair Bolsonaro, é um processo de conteúdos de fake news, que vai desde a mamadeira de piroca, o kit gay, e há notícias falsas que são veiculadas sistematicamente para desmoralizar políticos e a política. E essas pessoas estavam vivendo impunemente. Mais do que isso, elas estavam debochando da justiça. O Alain dos Santos, do Terça Livre, ele foi à CPI da fake news e ele debochou da CPI. A Sarah Winter, que é essa treslocada de extrema direita, que estava acampada, ou ainda está acampada em frente ao Congresso Nacional, ela está debochando da justiça, para dizer que as pessoas estão armadas, prontas para invadir o Supremo Tribunal Federal. E essas pessoas estão se utilizando nas redes sociais, com fake news, para ameaçar juízes, ameaçar promotores, ameaçar jornalistas e ameaçar os ministros do STF. E ficam propagando conteúdo a favor do fechamento do STF, da prisão dos ministros do STF, coisa que o Weintraub falou na reunião do dia 22. Então, essa gente toda está articulada. Agora, a Polícia Federal em si, ela vive um conflito que não é um conflito com o governo, ela vive um conflito interno e não é novo. É uma disputa entre delegados e as demais carreiras da Polícia sobre a narrativa da autonomia da Polícia Federal. A Polícia Federal quer autonomia, ela quer que o diretor-geral tenha um mandato, que, aliás, é uma coisa que seria boa, e gostaria de ter autonomia financeira, administrativa e funcional para não sofrer ingerências políticas de governos diversos, não só do Bolsonaro, de qualquer governo. Os agentes, os papiloscopistas, enfim, os peritos, eles têm uma visão diferente dessa proposta, então eles brigam internamente. Então, essa briga que está tendo hoje no noticiário sobre a Polícia Federal é mais o resultado dessa briga interna do que, propriamente, a discussão sobre a ingerência do governo Bolsonaro sobre a Polícia Federal. Sobre esse inquérito, então, das fake news, Leandro, o que se investiga também é se há uma estrutura de financiamento dessas fake news por parte dessas pessoas investigadas hoje, né? Então, se há alguém botando dinheiro para que essas fake news circulem e com quais interesses? Além disso, hoje, Sarah Winter, que é uma das investigadas, ela publicou um vídeo logo depois desses mandatos de busca e apreensão na casa dela, inclusive, ela teve celular e computadores apreendidos, ela publica um vídeo criticando, xingando o Alexandre de Moraes e fazendo ataques, dizendo que vai investigar a vida dele, vai investigar a vida das pessoas próximas, das empregadas que frequentam a casa dele para ter, de certa forma, um tipo de retaliação. Isso não é possível nesse momento. No Estado Democrático de Direito, você não pode fazer esse tipo de atentado. Nesse caso da Sarah Winter, ela já deveria ter sido presa imediatamente depois disso. Ela ameaçar um ministro do Supremo Tribunal, vou ameaçar qualquer cidadão, mas no caso um ministro do Supremo Tribunal Federal, de que vai divulgar o nome da família dele, o endereço, o telefone, enfim, dados pessoais para que eles sofram perseguição, sofram ameaças, ela já deveria ter sido presa. O judiciário tem sido muito leniente com essas pessoas. E sim, Thalita, há um financiamento brutal para essa produção de fake news, disseminação de fake news no Brasil. Isso é caro para fazer. não só na criação dos conteúdos, como na divulgação, que também é cara. E assim, desde a campanha, e a Folha de São Paulo fez uma matéria ampla sobre isso, já havia essa desconfiança e havia uma investigação de que vários empresários estavam colocando dinheiro nesse sistema. E o Luciano Hang, que é o velho da Havan, ele é um dos principais suspeitos disso. Ele já foi condenado, inclusive, recentemente, por estar divulgando fake news contra o rei todo, a Unicamp. esses marginais, eles já tinham que ter sido presos, eles já tinham que ter sido interditados, as contas tinham que ter sido bloqueadas, mas houve uma leninência muito grande em relação a isso, porque isso serviu a certo momento como instrumento para se retirar o PT do poder. E quando isso servia para retirar o PT do poder, isso era uma coisa para a qual o judiciário fazia vistas grossas. e muitos jornalistas também, tanto que há muitos jornalistas hoje se lamureando pelas redes sociais de que há uma linha tênue entre a fake news e a notícia falsa e a notícia verdadeira. É mentira, não tem linha tênue nenhuma. Notícia falsa é uma coisa, notícia verdadeira é outra. A linha é muito dura, não tem nada de linha tênue. O que acontece é que muitos desses jornalistas participaram por ação ou omissão da produção de notícias falsas contra o Lula, contra a Dilma, contra o PT, enfim, e a favor desses processos todos da Lava Jato que culminaram com a eleição do Bolsonaro. E essas pessoas agora estão um pouco desesperadas porque a onda está virando. Inclusive, o próprio Alain dos Santos pela manhã numa entrevista ele falou estão atacando a minha liberdade de expressão. Acho que é bom a gente deixar claro o que é fake news e o que é liberdade de expressão. É quando você tem esse financiamento de fato de notícias que não são verdadeiras com interesses isso não é liberdade de expressão e outra para manchar e para atacar adversários políticos. Isso não é liberdade de expressão nem nunca foi nem conceitualmente você pode imaginar isso como liberdade de expressão. Isso na verdade são crimes estão previstos no Código Penal a injúria, difamação e calúnia. São crimes previstos no Código Penal não tem nenhuma relação com liberdade de expressão as pessoas essas pessoas usam os conceitos de liberdade de impressão de liberdade de imprensa justamente para fugir da atividade que elas fazem para dar uma fachada para a atividade ilegal ilícita e criminosa que eles fazem que é de produzir notícias falsas para provocar assassinatos de reputação no Brasil. Leandro queria só voltar para esse caso da federalização da investigação sobre o assassinato de Marielle Franco familiares são contrários a essa federalização justamente porque há essa discussão hoje de novo eu volto sobre a contaminação da Polícia Federal por parte do governo Bolsonaro Bolsonaro já se a gente já discutiu algumas vezes que Bolsonaro teme muito que investigações cheguem próximas aos familiares dele e essa investigação estando nas mãos da Polícia Federal essa seria uma possibilidade e portanto os familiares não querem que isso aconteça porque vê que essa investigação poderia ser atravancada ou atrapalhada por conta dessa interferência de Bolsonaro na Polícia Federal como que você enxerga tudo isso? No mundo ideal a federalização seria uma coisa boa eu como repórter durante muitos anos cobri os conflitos de terra no sul do Pará por exemplo onde se assassinavam e ainda se matam se assassinavam muitas lideranças do movimento do Sem Terra por exemplo e essas pessoas não poderiam esses crimes não podiam ser investigados no Pará porque todo todo o sistema judiciário regional do Pará todo o Ministério Público Polícia enfim era contaminado pela presença desses assassinos e eles comandavam o judiciário local então era fundamental que esses processos fossem transformados em processos federais para poder a Polícia Federal atuar enfim mais ou menos como o FBI teve que atuar nos crimes de racismo nos sul dos Estados Unidos na década de 60 e 70 porque o judiciário e as polícias locais não tinham parcialidade para julgar aqueles crimes ocorre que a gente hoje vive num mundo bizarro as coisas se inverteram tremendamente a família de Marielle está muito certa em não querer federalização porque no momento que esse caso vir para 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 esse caso vier para para Justiça Federal ele vai estar na mão da Polícia Federal que é demandada pelo Ministério da Justiça que está na mão do Bolsonaro o Bolsonaro mudou o diretor-geral e fez uma interferência na Polícia Federal muito forte justamente para poder ter na mão esse tipo de investigação contra os filhos dele ele só perde a razão mesmo ele só fica incontrolável de verdade dentro daquela demência geral dele é quando vão atingir os filhos e ele sabe que no Rio de Janeiro com o judiciário do Rio de Janeiro o Ministério Público ligado inclusive ao governador ele está sob risco de ter um filho que pode ir para a cadeia então assim a federalização no caso da Marielle não é um bom negócio para a investigação a única vez nesse processo todo em que o Poder Central Federal interviu nesse caso foi para poder intimidar o porteiro o ex-ministro Sérgio Moro colocou a Polícia Federal para intimidar o porteiro que disse que recebeu a ordem do presidente Jair Bolsonaro para que os assassinos de Marielle entrassem no condomínio vivendo da barra lá no Rio de Janeiro Leandro muito obrigada um grande beijo para você até a próxima um beijo muito obrigado até pessoal primeiro quero agradecer a todo mundo chegamos aos 450 mil inscritos no nosso canal do Youtube da Rede TVT que é o youtube.com barra Rede TVT se você quiser se inscrever é só entrar lá na nossa página tem assim um quadradinho inscrito você se inscreve na verdade se inscrever eu já estou inscrita e também tem um quadradinho seja membro para você clicar também e daí você faz uma contribuição de 7 reais e 99 centavos mensais e você ajuda a TVT a Rádio Brasil atual outra coisa temos a nossa campanha nas redes catarse.me de financiamento coletivo é só você entrar e daí você doando 30 reais ou mais você ganha 30% de desconto em livros da editora Boitempo tem um monte de títulos sensacionais é só você entrar lá dar uma olhada então doando para a TVT você ganha desconto no site da editora Boitempo vamos para a nossa próxima entrevista olha só vamos falar um pouquinho sobre o setor da cultura foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados o projeto de lei de emergência cultural que destina 3 bilhões de reais para o pagamento de renda mensal a trabalhadores da cultura seguindo um pouco o modelo do auxílio emergencial que é pago aos trabalhadores informais a relatora do projeto é a deputada Jandira Pegali e ela sugeriu o nome do compositor Aldir Blanc para essa lei esse texto segue agora para o Senado antes de ir para a sanção ou veto presidencial sobre esse projeto de lei para a gente entender os detalhes entender um pouco melhor conversamos agora com a Cida Falabella que é artista de teatro e vereadora pelo PSOL em Belo Horizonte Oi Cida tudo bom? Prazer em recebê-la Eita Alipta Prazer é nosso Obrigada pelo convite Cida queria que você começasse falando um pouquinho sobre a pressão da classe artística que foi importantíssima para que esse texto fosse elaborado e fosse discutido e fosse votado nesse momento já que a secretária de cultura que deixou o cargo há poucos dias Regina Duarte não tinha concebido nada para essa população para o setor cultural que nesse momento sofre de modo bastante severo as consequências da pandemia do coronavírus Sim Thalita o setor cultural vem sendo atacado desde o golpe a presidenta Dilma e esse momento de mobilização lembra muito a mobilização que nós fizemos na época do fim do Ministério da Cultura com o golpe o governo Temer que todas as funatas todos os espaços ligados ao mim foram ocupados então novamente essa mobilização foi incrível e ela mostra que o recurso da cultura está totalmente paralisado parado porque o governo Bolsonaro ele ataca a cultura com vários ministros dele inclusive cenar altos de uma contracultura como ele gosta de dizer e é uma coisa pavorosa o que eles pensam dos artistas da arte da liberdade de expressão então eu acho que esse momento canalizou muito essas forças porque além da questão econômica que é muito forte um dos primeiros setores a parar um dos últimos a voltar e quando a gente fala cultura é toda uma cadeia produtiva que inclui técnicos gestores produtores artistas ou seja é uma legião de gente que movimenta recursos e que a maioria autônoma então assim há muito tempo a gente não tinha uma movimentação tão grande que é também uma movimentação para fortalecer o papel da arte e da cultura que está tão sendo tão assim presente na pandemia quando as pessoas ficam em casa elas usufruem desfrutam de arte e cultura do cinema da música de poesia de literatura então foi uma mobilização muito bonita desse PL que começa lá com a Benedita da Silva vários parlamentares na comissão de cultura da câmara com a relatoria da Jandira e é um momento também de força da classe política e de expandir para além de um determinado campo o apoio à cultura a cultura atravessa vários matizes ideológicos vamos dizer assim foi muito importante nesse momento um dos pontos principais do projeto é de fato destinar então os 600 reais como auxílio emergencial para os trabalhadores do setor da cultura e daí isso aconteceria por três meses e também tem um ponto que fala que se o auxílio emergencial de informais for estendido isso valerá também para o setor cultural né sim a lei ela tem dois grandes vamos dizer movimentos um é o fomento direto que seria não só esse auxílio emergencial que aí fica viável a partir desse lugar também né ou seja fica mais garantido para os trabalhadores da cultura o apoio a espaços culturais né pontos de cultura pequenos teatros vários espaços da capoeira da dança em todo o Brasil que poderiam acessar esses recursos e uma parte também para editais que seriam editais específicos para esse momento e que em contrapartida depois teriam ações para a comunidade para as escolas públicas e além disso tem o fomento indireto que é a prorrogação de todos os prazos né de lei Rouanet da lei do audiovisual então você ganha uma sobrevida aí com os prazos e também linhas de crédito a juros subsidiados baixos especiais tanto para pessoas físicas como pessoas jurídicas do setor que podem investir em equipamento em reforma do espaço já pensando aí inclusive de quando conseguirmos voltar que nós teremos várias coordenadas muito diferentes né para poder conviver nessa intermitência que vai significar esse novo normal né que a pandemia traz então é um projeto que traz muito alento e muito recurso né os recursos do Fundo Nacional de Cultura então são 3 bilhões que vem metade para o Estado e metade para os municípios você tem uma ideia Belo Horizonte ficaria em torno de 30 milhões receberia e Minas Gerais em torno de 135 milhões então eles vêm para os fundos que também são instrumentos democráticos de distribuir esse recurso né eu queria que você detalhasse essa questão do recurso vindo do Fundo Nacional de Cultura porque é um dinheiro que já existe e que estava ali parado de fato é completamente ele não foi executado né o que mostra realmente que ficou totalmente paralisada a área de cultura né foi só tirado o recurso então é acessar um recurso que já estava previsto então é muito importante isso porque o Fundo Nacional de Cultura é um instrumento importante da política cultural né do sistema nacional de cultura tudo isso que foi construído aí ao longo de anos e que agora vem sendo destruído pelo governo federal e esse recurso é importante porque ele sai do fundo para os fundos estaduais municipais e aí cada a gestão de cada cidade de cada estado vai construir seus editais suas chamadas públicas seus cadastros enfim tem uma certa autonomia aí né para as especificidades de cada cidade o seu o perfil cultural que as cidades tem que o estado tem então é realmente é algo inédito né que agora caminha da câmara para o senado lembrando que todos os partidos orientaram o voto sim no projeto menos o partido novo aqui do governador Zema de Minas né que foi contra vamos dizer privilegiar a cultura quando na verdade o debate é bem outro né não se trata de privilégios se trata de considerar uma cultura uma área importante é uma área que está sendo afetada diretamente e que é toda uma legião de trabalhadores da cultura que movimentam também a economia né queria retomar esse ponto que você citou sobre as contrapartidas a esse subsídio e daí tem por exemplo atividades destinadas prioritariamente alunos de escolas públicas em espaços públicos de comunidade e tem uma questão também relacionada a atividades pela internet ou disponibilizadas nas redes sociais né sim nós estamos vivendo uma grande descoberta da rede eu que sou do teatro por exemplo né a gente sempre fala teatro é contato é presença é ao vivo mas a gente está tendo que dar respostas vamos dizer assim estéticas também para esse momento que nós estamos vivendo e vários né os próprios artistas estão se organizando lançando vários tipos de editais e esse os fundos sendo irrigados com esses recursos vão dar margem origem a uma criatividade grande para que os artistas componham criem inventem e adaptem e disponibilizem também a sua memória os seus trabalhos na rede então acho que apesar de toda essa dor de toda essa tristeza que a gente passa e a arte ela precisa encontrar saídas também para esperançar as pessoas então é muito importante que isso aconteça adoro essa palavra esperançar não é isso muito bonito Cida agradeço demais a sua participação muito obrigada a gente fala com a Cida Falabella que é artista de teatro e vereadora pelo pessoal em Belo Horizonte obrigada Cida eu que agradeço Thalita parabéns pelo trabalho de vocês obrigada demais um beijo para você até uma próxima tchau tchau um beijo deixa eu ler alguns comentários pessoal olha só Fernando Gregório está com a gente Gladys Anastácio Antônia Santos Lavaia de Ribeiro o pessoal que está sempre por aqui Lívia Mara Malaquias Amanda Beatriz ela falou assim olha o teatro da psicopatia segue forte em relação ao governo não ao setor cultural ela está falando vamos acompanhando todos os atensivos os desdobramentos políticos em relação aos desdobramentos políticos disso tudo Viu que era uma galhão que está com a gente de São Paulo Irania Amorim Saulo Machado ele falou que é totalmente a favor do combate às fake news Reginaldo Sina ele falou minha ilha de informações confiáveis que bom a TVP é minha ilha de informações confiáveis ele é de Salvador Lemilce Pedrão que é de Salvador também bastante gente de Salvador que bom fico muito feliz Reginaldo Ferreira Maria do Car Carmo França fala que o parquinho está pegando fogo Maria Brunhosa Iliette Verônica do Amaral boa tarde ela falou não participava aqui pelo YouTube mas assistia pela TV e continuo recomendando bom para todos que legal Iliette a gente fala para todo mundo assim assistir pela TV ouvir pela Rádio Brasil atual mas se quiser comentar se quiser interagir aqui com a gente vem para as redes dá para ver fazer os dois ao mesmo tempo ficar vendo pela TV ouvindo e comentando aqui nas redes que daí eu consigo ler o comentário consigo responder às vezes alguma pergunta mandar para os nossos entrevistados então eu gosto muito dessa interação também o Magno Novaes além de autorização no cumprimento de mandatos de busca e apreensão no inquérito da Speak News no STF o ministro Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio das contas nas redes sociais deles eu vi Roberto Jefferson teve as contas bloqueadas e alguns dos outros investigados também Magno Novaes então atualizando a informação aqui para a gente obrigada Magno a Rita Andreata deu boa tarde ela é de Belo Horizonte como a Cida que a gente conversou agora há pouco Joselita está com a gente Salete Coelho a Anete Hotban falou adoro o programa aprendo muito que bom fico muito feliz também Giovana Meira está com a gente Paulo Henrique Alcântara Berenice Henrique Nunes o Arlen Becker falou excelente programação parabéns obrigada Arlen pessoal eu já dei então o recado de inscrição no nosso YouTube a gente chegou aos 450 mil inscritos muito obrigada ontem a gente estava em 449 e uns quebradinhos faltavam uns 240 conseguimos e agora é rumo aos 500 mil inscritos então passa para familiares para amigos conhecidos para eles se inscreverem no nosso canal do YouTube se você quiser se tornar membro você faz uma contribuição de R$7,99 e é isso é uma contribuição simbólica para a TVT para a Rádio Brasil atual e você também tem daí você consegue acesso a conteúdos exclusivos hoje por exemplo teve gravação do programa Entrevistas do Juca Kifuri e deu para acompanhar ao vivo essa gravação então sendo membro você tem acesso a esse conteúdo exclusivo vamos lá o catarse também catarse.me barra tvt só se você quiser contribuir com R$30 ou mais você ganha desconto na Editora Boitempo nos livros da Editora tem um monte de títulos super bacana a gente vai fazer intervalo acho que é isso vamos fazer um rápido intervalo daqui a pouquinho a gente volta conversando com Legene Mirhan sociólogo e escritor ele vai trazer um panorama para a gente em relação a uma questão que a gente já discutia na semana passada o Irã está mandando navios para a Venezuela Venezuela que comprou combustível do Irã e esses navios estão chegando já na Venezuela mas Estados Unidos está de olho em tudo isso então quais os significados quais as possibilidades se poderá haver um enfrentamento ali em alto mar em águas internacionais sobre tudo isso a gente conversa daqui a pouquinho com o Legene Mirhan fica por aí bom para todos volta já já até logo ae 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 A CIDADE NO BRASIL Toda a nossa vida Eu não tô mais indo pra escola O papai tá trabalhando no computador Nem na casa da vovó a gente tá indo mais Só a minha mãe que tá saindo pra trabalhar todo dia Ela trabalha na Caixa Diz que tem um montão de gente que depende dela Ela diz que consegue ajudar tanta gente Porque a Caixa é um banco público Eu não sei direito o que é isso Mas deve ser muito bom Quer saber? Eu tenho muito orgulho dela Obrigado pessoal da Caixa Vocês ajudam o Brasil a seguir em frente Então faz muito tempo que eu tô preparando Me preparando Preparando meu espírito E minha bagagem Pra gravar um programa sobre Tamara Sansão Eu já fiz do Arrigo Já falei do Rumo Já falei do Tamar Mas assim, gravar um programa sobre Tamar É uma coisa muito séria Pra isso precisava de alguém pra me ajudar Daí eu achei O Lê Chagas Opa! Ainda bem Oi pessoal Bom para todos de volta ao vivo Na TVT e na Rádio Brasil Atual E também nas redes sociais Youtube e Facebook Vamos falar um pouquinho sobre o cenário internacional Os primeiros petroleiros enviados pelo Irã Para a Venezuela Chegaram ao país neste fim de semana As embarcações levam combustível Para socorrer a falta de gasolina na Venezuela O Irã afirma que os Estados Unidos Destacaram quatro navios de guerra E um avião de espionagem eletrônica Para acompanhar e possivelmente interceptar esses navios petroleiros Segundo uma agência de notícias do Irã O presidente do país, Hassan Rouhani Alertou sobre medidas de retaliação contra os Estados Unidos Se o Washington causasse problemas Sobre esse cenário Possíveis consequências Pra gente entender direitinho Do que se trata tudo isso Conversamos agora com o sociólogo e escritor Lejane Mirran Olá professor, tudo bom? Olá Thalita, tudo bem? Boa tarde Nossos amigos e ouvintes da TVT Professor, acho que a primeira pergunta que surge Até para que a gente possa entender Do que se trata Essa compra de combustível Por parte da Venezuela Por que a Venezuela está precisando de gasolina? Porque a gente sempre soube que Ela é grande produtora Por que nesse momento a Venezuela Compra combustível do Irã? Explica para a gente Então essa é a pergunta que A maior parte das pessoas me fazem 300 bilhões de reserva E não consegue destilar O problema é que O processo de destilação Ele requer alguns insumos petroquímicos Que a Venezuela importava dos Estados Unidos O alquilato Butanol São chamados processos Catalizadores que quebram o petróleo E aí vão Dão vários tipos de derivados Parafina, diesel, gasolina Dependendo aí do produto que você usa Então esses insumos estão em falta na Venezuela O maior complexo de refinaria na Venezuela Que fica no na região na Bahia de Paraguaná Não confundir com Paranaguá no Brasil Paraguaná Ali estava até mais ou menos meados da década passada 2015 A maior refinaria do mundo Do mundo, né? Nesse complexo que fica naquela região lá, né? É complexo de na região de no estado de Falcon Um milhão e cem milhões de barris Podem ser refinados por dia Só perde para uma usina Que fica na Índia hoje Um milhão e duzentos lá Então, é... Mas não bastasse só isso As refinarias não vivem só desses produtos Tem algumas peças Válvulas que precisam ser trocadas Que também desgastam, etc E a Venezuela não tinha de reposição imediata Então, nós vivemos na Venezuela Um bloqueio econômico Que está afetando profundamente a população Tal qual Cuba viveu desde 1962 É um bloqueio, assim, desumano Há uma informação que eu obtive hoje Com os setores da Venezuela O mundo tem aquele sistema que nós já falamos aqui Chamado SWIFT Que é uma sigla Aquilo lá é uma cadeia mundial Onde você transfere Por sistemas eletrônicos Grandes volumes de milhões, bilhões de dólares A Venezuela foi proibida de usar isso aí Agora, as vacinas Que as crianças venezuelanas usam 90% dessas vacinas Eram compradas por esse sistema suícito Portanto, na Venezuela As crianças já estão há muito tempo Sem conseguir serem vacinadas Então, é um assunto muito interessante Nós vamos discutir hoje É um fato Isso que está acontecendo agora É um fato importante Mas, felizmente Esses cinco navios Chegaram só três Faltam dois Não precisamos ainda cantar vitória Amanhã chega o quarto E domingo chega o quinto Mas, se der tudo certo Significará 508 milhões de litros Esquece barris A gente não tem noção Quantos litros tem um barril 508 milhões de litros de gasolina E um navio inteiro Desses insumos Portanto, todas as refinarias Da Venezuela Vão voltar a operar A plena carga É uma grande vitória O que aconteceu hoje Está acontecendo Quando a gente fala Sobre essa discussão Ali em águas Sobre esse possível conflito Em águas internacionais Lembra um pouquinho O contexto de Guerra Fria Aliás, hoje O que mais se fala É uma nova Guerra Fria Bem observado O que os Estados Unidos Estão fazendo com a China Hoje É uma guerra comercial Nós sabemos que Aliás, isto que nós Presenciamos aqui Se não houvesse essa guerra Essa guerra comercial Essa guerra fria Essa é uma transação Entre dois países soberanos Um compra O outro vende A Venezuela dá o dinheiro E o Irã dá aquilo Que ele mais tem Normal, natural Todos os dias Ali pelo Golfo Pérsico Já falamos isso também Aquele estreitinho De hormutas ali Passa Um em cada três Barris comercializados O mundo passa ali No Brasil Aportam petroleiros Toda semana Só que agora É um contexto diferente Então, por isso Que o termo Guerra Fria A Venezuela Sofreu um bloqueio Econômico Este bloqueio Econômico Eu fiz esse sinal aqui Porque a costa Venezuelana Sofreu um bloqueio Marítimo Sabe o que é um bloqueio Marítimo? A Venezuela Não tem o direito De livremente Trafegar naquele espaço Ali Sob pena de ser Seus barcos Seus navios Serem afundados Pela quarta frota Naval dos Estados Unidos Que mandou pra lá Quatro ou cinco Algumas fontes Falam até cinco Navios de guerra E uma Flotilha De alguns Helicópteros Que ficam ali Baseado na Colômbia Que a Colômbia Hoje é igual ao Brasil É um país Subserviente Aos Estados Unidos Então Romper esse tipo De barreira É como se você Tivesse atravessando Uma cortina De arame Farpado Coloca a sua cara Assim E até agora Não aconteceu nada Então Nesse exato momento Dos últimos 72 horas Quando os navios Começaram a chegar Teherã A capital do Irã Caracas A capital da Venezuela Estão em festas Para eles é o motivo De grande festa Porque o que estão envolvidos ali Estão envolvidos Dois países Que vivem Sob sanções Do maior império Da terra Como diz Chomsky Nunca se viu Na história Dos impérios Um que tivesse A capacidade De destruir países Só com sanções Com proibições Que é o que a Venezuela Vive nesse exato momento É porque teoricamente São dois países Que sofrem Sanção Dos Estados Unidos Mas eles podem Fazer negócio Entre si Que foi o que aconteceu Agora Existe um grande Interessado No conflito Nesse momento Que é A figura Do presidente Dos Estados Unidos De Donald Trump Né professor? Não tenho dúvida Eu não sei se Nossos espectadores Sabem O Trump Prometeu muita coisa Na campanha dele Ele foi eleito Novembro de 16 Uma das coisas Que ele mais Prometeu Ele vai chegar Agora Na sua campanha De reeleição Sem poder ter entregue Sabe o que era? Eu vou acabar Com o chavismo Na Venezuela Nós vimos aí Que daqui até novembro Ainda tem muito tempo Os Estados Unidos Evidentemente Que preferem Fazer Uma campanha No meio De uma guerra Fica mais fácil Para o seu Mandatário Especialmente Para buscar O segundo Mandato Lembremos 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 Que a posse De George Bush No ano Janeiro De 2000 Foi assim Tão polêmica Que foi parar Na Suprema Corte Então lá Teve até uma votação Ele ganhou Por um ou dois votos A mais Na Suprema Corte É como se aqui No Brasil Fosse 6 a 5 No STF Ah é não Ele vai tomar posse Só que a reeleição Dele em 2004 Ele tinha invadido O Iraque Em 2003 Então os Estados Unidos É uma nação guerreira Então isso Então daqui até novembro Ninguém sabe O que pode acontecer Eu acho Que Trump Está em dificuldade Está em dificuldade Pela questão financeira O país está em recessão Não vai ter país no mundo Que vai sair da pandemia Sem estar na recessão Hoje se discute Se nos Estados Unidos O PIB vai encolher 50% Como aconteceu em 1929 Mas em colher 30% Eu já li vários artigos O Brasil também Então Recessão econômica E ele está vivendo Essa pandemia Cujo O epicentro ainda é Os Estados Unidos O Brasil vai passar Eu acho Pelaqueles cálculos Que eu fiz Um mês e pouco atrás Nós vamos chegar Muito perto Ou até ultrapassar O número de mortes E contagiados Que os Estados Unidos Porque eles já achataram a curva Nós ainda Nossa curva Está completamente Acedente Isso aí é visível Em qualquer gráfico Que você veja Então Ele vai viver Um meio Da pandemia Em crise econômica E com desemprego De 40 milhões Nunca eles viveram 40 milhões Desempregados No máximo Foi 18 milhões 20 40 milhões Então ele vai ter dificuldade Evidente que Também já comentamos aqui O candidato que provavelmente Pode derrotá-lo Só tem um É o tal de Joe Biden Que é do Partido Democrata Que é assim como se fosse Um picolé de chuchu Aqui de São Paulo Que me desculpe O Geraldinho Alckmin É o Joe Biden lá É um cara inexpressivo Ele era vice de Obama E nunca jogou papel nenhum Mas poderá ganhar do Trump E isso vai modificar Bastante o cenário Eu não sei Se você Se nós já comentamos aqui Sobre essa questão Do bloqueio Da origem do bloqueio Não sei se cheguei a falar Acho que não, professor É Então Esse é o Todo mundo sabe Do bloqueio de Cuba Isso é famoso Porque desde 62 Isso dá 58 anos De bloqueio Não conseguiram destruir Cuba E não vão destruir O da Venezuela É mais recente É 2014 Ele foi aprovado Pelo Congresso Dos Estados Unidos Na gestão Obama O democrata Obama Não há quase diferença Entre a política externa Dos Estados Unidos Entre os democratas E os republicanos É basicamente A mesma coisa Aliás Os democratas São mais guerreiros até Mas todos eles Fizeram guerra na história As estatísticas mostram aí Que até 100 intervenções externas Os Estados Unidos Fizeram Desde a guerra Ali na região de Cuba Com a Espanha Cuba E os Estados Unidos Bombardeou Em 1895 Então Os estudiosos mostram Que passaram De 100 intervenções externas É uma lei aprovada Pelo Congresso Lá eles têm uma numeração Diferente da nossa 113 barra 278 O que diz essa lei? Esta é uma lei Absurda Que os especialistas Em direito internacional Chamam De extraterritorialidade Do direito Não pode existir isso Um país Pode e deve Legislar Mas Para leis que valem Na sua fronteira No seu território Esta lei diz assim Em resumo Todas as Ficam proibido De comercializar Com a Venezuela Todas as empresas Estadunidenses Só isso? Não Qualquer outra empresa De outro país Que tenha Uma filial Nos Estados Unidos Nem a sua matriz Europeia Pode comercial Com a Venezuela É uma barbaridade Uma coisa dessa É o que a gente chama De uma sanção Ilegal Unilateral Completamente A revelia Do sistema Das Nações Unidas Isso é a barbárie Os Estados Unidos Continuam insistindo Nesta política Do unilateralismo Tal qual Essa invasão Que eu falei De 2003 Que Bush Perpetrou No Iraque Foi tomada A revelia Do sistema Das Nações Unidas A ONU Não aprovou E se colocasse Em votação Perderia O Conselho O Conselho De Segurança Não aprovaria Aquela invasão De 2003 Então É uma situação Assim Sugêneris Inédita Mas o O que é bom Nisso tudo Aqui entre nós Aqueles navios Americanos Estão vendo Os petroleiros Iranianos Passar Um por um Na sua frente Pelo menos Até agora Quase 16 horas Do dia 27 Até agora Nada aconteceu Não estou dizendo Que não possa acontecer Por isso Vamos esperar Até domingo Para comemorar Mas as repercussões Serão Muito grandes Desse episódio Só para a gente Encerrar Eu queria levar Nossa conversa Para a China Porque lá na China A gente teve notícias Nessa última semana De que Hong Kong Voltou a se levantar Então Aconteceram protestos Em Hong Kong Contrários Ao governo Da China Como que a gente Pode interpretar Tudo isso Professor Olha Tudo bem que Hong Kong É um centro financeiro Muito importante Mas é desse tamaninho Olhando o tamanho Da China continental Mas só dá Hong Kong No noticiário mundial Só falam de Hong Kong Por que que a mídia Internacional Não fala de Hong Kong Para poder desgastar a China Que até amanhã Vai ser encerrado Começou quinta-feira passada Uma semana O Conselho Nacional Construtivo Do Parlamento Chinês A imprensa A imprensa às vezes Fala que aquilo lá O Congresso do Partido Comunista Não tem nada a ver São os deputados reunidos E o seu Conselho Construtivo paralelo Eles estão tomando Grandes decisões Naquele momento E para ofuscar Esse tipo de coisa Eles inclusive Aprovaram uma série De novas legislações Que envolvem Também o território De Hong Kong Nós sabemos que Hong Kong Era uma Território chinês Mas que estava Sobre possessão Da Inglaterra No ano 1842 Eles assinaram Com a própria China Que devolveriam Essa Essa pequena Possessão de Hong Kong Para a China Continental 155 anos depois Você veja como os chineses São Sociedade milenar De 5 mil anos O que são 155 anos Esse prazo Se esgotou Em 1997 E a Inglaterra Se retirou De Hong Kong E passou A administração Da cidade Para a China Para a República Popular da China Governada pelo Partido Comunista Chinês E que vive O que a gente chama De socialismo De mercado Você pode até Estranhar esse termo Mas aquilo lá Não é um capitalismo A China não é um País capitalista E o mercado Existe não só No sistema capitalista No feudalismo No escravismo Tinha mercado E no socialismo Tem também Então Eles querem Desgastar a China E aí A população Se levanta Lembra dos protestos De 2013 Aqui no Brasil Por causa De 20 centavos 8 trilhões Nós perdemos Na nossa economia E entregamos O pré-sal Para os Estados Unidos E caímos E caímos Numa ditadura Totalitária Com viés evangélico Aquelas pessoas Que foram para as ruas Foram manipuladas Zumbis Hoje Na Hong Kong Estão presentes Os escritórios Uma das maiores O poder legislativo O autônomo E tal Esse presidente Bolsonaro Não teria tomado Não teria tomado posse Em janeiro Nada disso Que está acontecendo Nós da esquerda Não aquilatamos O significado Do ponto de vista Da derrota Dos Estados Unidos E a direita Não aquilatou ainda Que estes navios Aportarem em porto Nos portos Venezuelanos Significa uma derrota Para este campo Então Segundo A própria visão Do Irã Eles estão assim Comemorando Com festa Mas o presidente Ontem chegou a falar Que isso já prova Que o mundo Já é multipolar Eu ainda Estou cauteloso Em fazer Essa afirmação Que o presidente Rohani disse Eu acho Que nós estamos Em transição E para Completar A Multipolaridade Do mundo Mas a ela Ainda não veio Os Estados Unidos Ainda são Uma força Preponderante No mundo Com as suas Seis frotas navais Ainda ameaçam O mundo inteiro Ainda impõem sanções A Rússia China Teherã Irã E Venezuela Estão sob sanção E aliás Diga-se de passagem Toda esta operação Que foi feita Que é uma operação De guerra Não é uma operação Comercial Você transportar Meio bilhão De litros De gasolina Em cinco petroleiros Andando 15 mil quilômetros Saindo lá Do Golfo Pérsico Isso é uma operação De guerra Quem esteve por detrás Dessa operação De guerra A Rússia e a China Ou seja Nós então Temos uma articulação Mundial Hoje Com claro Objetivo De colocar Os Estados Unidos No seu isolamento Ninguém quer destruir Os Estados Unidos Ninguém quer acabar Com aquela mação Somos amigo Do povo Dos Estados Unidos Mas temos divergência Com uma forma Como os seus líderes Os seus governos Conduzem a política externa Daquele país Imperialista Nós defendemos A soberania nacional A independência Dos povos Então o Irã Tem todo o seu direito De comercializar Livremente Aquilo que é O seu A sua principal Mercadoria Que é o seu petróleo Então Estão de parabéns O povo da Venezuela O povo do Irã Parabeniza o Irã Pela solidariedade Isso não é uma venda Comercial qualquer Eles estão sendo solidários A Venezuela Vai reabrir As suas refinarias Até o final do ano Está garantido O combustível Para toda a sua Frota nacional De veículos Então nós vivemos Uma nova fase Do mundo E vamos aguardar Até domingo Para ver se não ocorre Nenhum acidente Muito obrigado Um grande abraço Até semana que vem Até Sempre uma grande aula Do professor Legene Mirvan Obrigada professor Até semana que vem Beijo Tchau 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 Pessoal Deixo Anunciar A gente tem uma nova membro Do nosso canal Que é a Mariana Inoui Seja bem vinda Mariana Se tornando membro Lembrando você Acessa conteúdo exclusivo Como por exemplo A gravação Do programa entrevistas Que aconteceu hoje Por volta do meio dia Com o Juca Kifuri Então é isso Assinando Se tornando membro Você faz uma contribuição Mensal de R$ 7,99 E tem acesso A esse conteúdo exclusivo Além disso Não esquece De se inscrever No nosso canal Do Youtube 450 mil inscritos Rumo aos 500 mil inscritos Deixa eu ler alguns comentários Para a gente finalizar O Jorge Teixeira Está mandando um abraço De Portugal De um português Que ama o Brasil Mas não Esse Brasil Nesse momento Pois é Jorge José Viana Acompanho esse maravilhoso Programa desde o início Parabéns Todos os entrevistados Nos ajudam a entender O que está acontecendo No nosso país Na política E na vida social Pessoal Sou muito grata A todos os comentários Que vocês mandam Todos os dias Muito obrigada De coração Agradeço Guilherme Lamounier Falou muito interessante Na entrevista Com o professor Legende Joselita Santana Também Concentração total Na fala do professor Nil Paixão Deu boa tarde Direto da cidade De Duarnenes Na Bretanha França Não sei se eu falei certo Provavelmente não Nil Me perdoa Mas que bom Que você está acompanhando A gente daí Valmir Campos Falou Quem quiser entender O que se passa no mundo Do ponto de vista geopolítico Tem que assistir O professor Legende Mirhan As quartas No Bom Para Todos É isso mesmo Toda quarta-feira O professor Legende Mirhan Participa aqui com a gente Trazendo destaques Da política Da geopolítica internacional E sempre com um olhar Diferenciado Do que a gente costuma ver Na imprensa comercial De fato Quero agradecer demais A participação De todos vocês Principalmente Agradecer a companhia De todos vocês Durante esta tarde Bom Para Todos Volta amanhã Às três horas E eu espero todo mundo Beijo grande Até lá Tchau, tchau 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 Tchau